Quer criar overlays profissionais completamente gratuitos e completamente personalizáveis? Então vem comigo! Antes de começarmos esse vídeo, eu quero me apresentar, eu me chamo Ian, faço lives lá na Twitch e o link dela está aqui abaixo na descrição desse vídeo e também tenho vídeos aqui no YouTube de tutoriais e dicas e reviews de várias coisas. Se você quiser conhecer minha playlist chamada Guia do Streamer, o link dela está aqui em cima que consiste em vídeos de dicas e tutoriais para streamers, para configurar algumas coisas, OBS, alertas e muitas outras coisas e também tem a Guia do YouTuber que é o mesmo propósito, só que para YouTube, como crescer no YouTube, etc. O link está aqui em cima também. E se você por algum acaso, mesmo assistindo meus vídeos, se tiver alguma dúvida para configurar alguma coisa ou precisar configurar o teu canal, se tiver preguiça, não tiver tempo, me chama que eu faço esse serviço eu tenho uma tabela de serviços para você, eu configuro tudo para você, tá bom? É só me chamar, de preferência no Instagram ou no Discord, mas se não, chama onde der para você. Tamo junto, já se inscreve aqui abaixo se você gostar desse vídeo e deixa aquele like, tamo junto. Bom, esse aqui é o site PlaySeed, que eu recomendo bastante para vocês usarem ele e explorarem bastante que tem muita coisa aqui dentro. Aqui vocês podem ver que tem vários previews do que você vai encontrar aqui, aqui em cima. Tem várias categorias e dentro delas tem subcategorias, por exemplo, aqui em Gaming que é o que interessa para a gente, você vai achar aqui, OBS, Stream Overlay, Twitch Overlay, Freebies, que são coisas grátis, logos animadas, logos e entre outras milhares de coisas. Os painéis também é legal e aqui, só para você ter uma noção de como é gigante, 5.423 templates de itens grátis no site inteiro, certo? Então vamos lá pegar uma Overlay, que é o que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. Se você tem interesse em algum outro vídeo sobre esse site, comenta aqui abaixo, vai ser legal saber, tá bom? Então vamos ver aqui no vídeo Overlay. Pronto, aqui estão milhares de Overlays para você usar. Aqui você pode fazer um filtro na esquerda, você pode botar Mixed, que é misturado, Best Selling, que são as que mais vendem, Newest, que são as mais novas e Free, que são os de graça. E você pode descer aqui também e personalizar por categoria de jogo, por outras coisas, tipo aqui se você quer Overlay Maker, que é Social Media Cover, que é Banner, que é outras coisas, Offline Banner começando. Enfim, tudo isso aqui está personalizável aqui e você pode encontrar. Então aqui você pode ver que essa primeira, essas duas aqui, são bordas, né? Então você pode ver que é igualzinha a minha, branquinha que tem aqui, só que é uma mais personalizadinha. Tem aqui o último doador, tem aqui o último follower, você pode botar como você quiser, tá bom? Então, ó, recomendo bastante que você coloque alguma coisa inteira, né? Ou você pode botar só isso também, fica por você, certo? Então vamos lá, mas antes eu quero falar uma coisa legal para vocês. Antes de eu começar a fazer aqui, olha que legal que eu posso mostrar para vocês. Aqui em Preços, você vê aqui, você pode pagar R$19,90 por mês e ter acesso ao site inteiro, ao site inteiro, literalmente o site inteiro, por um mês. Ou você pode fazer o anual, que é R$119,00, você paga R$10,00 por mês e economiza 50%, praticamente, do valor que você teria que pagar por mês. E também você pode baixar tudo o que você quiser e cancelar a qualquer momento. A sua assinatura inclui o site inteiro e limitado, certo? Geralmente uma arte qualquer, por exemplo, se você quiser só essa arte daqui, ela provavelmente vai custar R$9,00 se você comprar só esse design. Mas vale muito mais a pena você assinar o site todo e poder ter várias coisas, certo? Então vamos lá. Aqui você pode ver, vou personalizar essa aqui azulzinha que eu gostei. Bom, esse aqui é o nosso editor, pode parecer complicado, mas ele é bem fácil. Mas isso aqui também é uma coisa também, ó. Se você não sabe por onde começar, tente um preset. Você pode pegar qualquer um desses aqui, ó, para tentar fazer, tá bom? É exatamente igual a esse, só que ele já é praticamente feito. Você só personaliza como você quiser, tá? Então vamos lá que eu gostei dessa cor, gostei bastante. Mas vamos supor, ah, não gostei dessa corzinha verde, azul, sei lá o que que é isso. A gente pode vir aqui, ó, icons color, que são os iconezinhos, pode ver que está tudo branquinho. Pode mudar para preto, tá? Não gostei desse. Mas antes que é legal também mudar esse fundo, né? Que diabo de folha esse. Vamos ver aqui em no image. Aí vai aparecer um fundo ali na hora da PlayFit, para você não roubar a imagem. Em todos os lugares tem isso. E aqui você pode botar um background da cor que você quiser. Vou botar um fundo branco, para a gente poder ver as coisas. Se você quiser pegar fundo transparente, pode também. É legal você baixar com esse. Eu vou botar um branco para a gente poder visualizar o que é o que aqui, tá bom? Vamos, como eu estava falando do ícone, você pode mudar a cor. Vou botar vermelho. Ah, gostei do íconezinho vermelho. Aqui também eu não gostei dessa webcam, dessa cor. Quero mudar, botar um roxo, tá? Ficou mais ligeiro, hein? Ficou um leãozinho roxo. Posso mudá-la de lugar também, ó. Botar no meio, aumentar, diminuir. Vou botar aqui na direita, na esquerda mesmo. Meiozinho. Também tem esse negócio que nem Photoshop, sabe? Que ele diz onde está o meio. Isso é bem legal. Te ajuda bastante, ó. Aqui no meio da tela, centralizado. Isso aqui é bem legal, que ajuda bastante a você organizar. Aí aqui, você... Essa overlay frame, o que seria essa overlay frame? Seriam essas coisinhas aí em cima. Por exemplo, esse daqui, esse daqui. Vamos mudar a cor? Vou botar um aqui, ó. Vou botar um azul. Olha que maneiro. Aí você pode também tirar. Não quero essa overlay. Tira aqui. Pode botar outro estilo. Pode botar outro overlay também. Essa aqui de bolinha. Esse aqui com um xzinho do Playstation. Esse aqui ficou legal, hein? Gostei desse daqui. Pode ser esse também. Enfim, você pode fazer como você quiser, tá? Você pode também fazer uma de cada. Vamos supor que você assinou lá. Você quer baixar essa aqui sem nada, depois quer baixar uma dessa. Vai botando e baixando. Vai fazendo como você quiser. Fica à vontade. Eu vou tirar, porque eu gosto dela mais clean. E aqui, vamos deixar assim. Roxinho com vermelho. Ficou maneiro. Eu gostei. E aqui tem os textos. Você pode personalizar o texto. Aqui, ó. Tá escrito Witch Hunt, tá? Vou botar aqui, BroPlayRJ. Brabo pra caramba. Se quiser mudar a fonte, posso mudar aqui a fonte. Várias fontezinhas aqui. Mais fontes. Tem muita fonte aqui também, ó. Quanta fonte você vai encontrar. Meu Deus do céu, foi até perdido. Aqui tem a gente que você pode salvar, pode botar recente também, que você usou. Fica legal, tá? Vou deixar aqui meu nomezinho do lado. E aqui, essa cor vai ser essa mesma. Aqui o símbolo da Twitch. Tem mais coisas escritas aqui, mas tá branco. Só não vai dar pra enxergar. Ó, vou botar aqui. Tá azul pra gente poder ver o que é o quê. E essa última também é azul. Vou ter três tipos de azul diferente. Agora a gente pode enxergar o que é o quê, tá? Eu não quero mostrar o meu Twitter aqui. Eu pego aqui, clico no olhinho dele. Só deixa eu achar qual é. É o segundo. Aqui, clico no olhinho dele. Não quero mais mostrar. Aqui, eu não quero mostrar o Facebook também. Clico no primeiro. Quero mostrar o Discord também não. Tiro ele daqui. Só o meu YouTube aparecendo, certo? Agora eu vou pegar aqui o texto e vou escrever aqui, ó. Bro, calma que escrevi errado. Play RJ. Pronto, garoto. A gente coloca aqui embaixo e arrasta pra cá. Tô fazendo de uma forma bem simples mesmo, bem rápida, tá? Não tomar o tempo de vocês e nem o meu. Então, esse aqui também não quero que apareça isso daqui. Vou escrever só Bro, Play RJ também. Pronto. Cozinha da Twitch aqui. Aqui, em cima do YouTube. Aqui, vou botar de outra cor. Vou botar um vermelho. Tá bem feio, mas tá bem legalzinho no sentido todo, né? Bem legal pra personalizar aqui. E se você descer, você pode ver que tem muita coisa. Tem de chat também. Tem só a sua cena. Tem muita overlay legal. Tem só a sua webcam, né? Porra, essa aqui é muito legal. Muito legal mesmo. Então, vamos supor que eu gostei dessa. Agora, vamos lá. Vamos botar em Download. E aqui tem aquela coisa que eu falei pra você. Ou você pode pagar R$9,95 por essa. Ou você assina um pacote mensal. E tem direito a tudo. Então, é claro que se eu fosse pegar uma dessa, eu assinaria um mensal, né? Muito mais a pena. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Você pode personalizar tudo o que você quiser. Agora, vamos botar aqui um webcam. Vamos supor que a gente quer usar uma webcamzinha. Aí você vai baixar ela como imagem. E vai botar lá no seu OBS como imagem. E vai personalizar como você quiser. E se por acaso você usar o editor do Stream Elements. Ou outro editor. Qualquer um que seja. É só você usar lá e botar, tipo... Aí lá no próprio editor. Você vai puxar o último follower. O último donate. E vai encaixando nas coisinhas que tem. Beleza? Fica bem legal. Vou pegar essa verde desse cara aqui que eu achei maneiro. Esse cinza. Isso aqui no caso é só uma webcamzinha, né? Ó, só uma webcamzinha mesmo. Aqui eu quero tirar esse fera daqui. Eu ponho no image. Fica a mesma coisa. E aqui o fundo deixa se comutar mesmo. Você vai deixar aqui, ó. Background. A gente pode botar o transparente, tá? E aí a gente vai fazendo como a gente quiser. Você pode botar o frame. Pode mudar a arte. Ó, aqui fica uma webcam dentro da webcam. Que doideira. Que que é isso? Aqui é meio maluco. Aí você vai fazendo as coisas aqui, ó. Você pode usar isso aqui. Olha isso aqui que legal. Você tem uma overlay de uma webcam que você pode usar como overlay de tudo, tá ligado? Tipo, então uma overlayzinha que era uma webcam virou uma overlayzinha de game. Que você pode botar a sua webcam aqui dentro do seu jogo aqui atrás. Olha aquilo que coisa é maneiro. Que maneiro, cara. Que legal. Então, ó. Esse aqui é bem simplesinho. Eu gostei desse. Mas vamos mudar a cor. Eu quero botar um azulzinho. Não sei qual é a categoria. Azul bebê, azul piscina. Não faço ideia. Aqui, ó. Vou botar uma logozinha. Vou botar essa logozinha aqui minha aqui, ó. Tá? Com pouca qualidade. Porque a imagem deu pouca qualidade mesmo. Mas vamos supor que você quer botar essa sua logo aqui. Logozinha aqui, né? Pá. Do lado da sua webcam. Pronto. Baixa à vontade, tá? Esse aqui também não é grátis. Mas você pode encontrar vários grátis aqui, ó. Freebies. Você vê em Gaming. Freebies. E aqui tem muita coisa grátis. Muita coisa grátis mesmo, tá? Então, vai dar uma olhadinha. Tem mais 287 páginas de coisa grátis, tá? Aqui tem bastante coisinha que você pode filtrar pra encontrar o que você quer. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado. Que vocês tenham achado legal. E se vocês curtiram, já se inscreve aqui abaixo. Deixa aquele like. E não se esqueça de passar na minha live pra trocar aquela ideia. Dar aquele salve. Que vai ser muito legal ter você lá também. Valeu? Tamo junto.